Antes de te botar, atuarei o vídeo e dané. Cata-lua, clique like, come no subscribe, meu canal no YouTube e dané. Diácono Levinson da Conceição Vardial no Joanico Duatel Araújo Carvalho, Simo Ordenação Sacerdotal. E a segunda lorança no Lourdesingual, o fulano marca-te na história fã de uma creda católica, e a ordenação da Mululigna em Rua, a Nessane Levinson da Conceição Vardial, o município de Ainaro, no Joanico Duatel Araújo Carvalho, o Liquexá, e a religião de Paróquia São João de Brito Liquexá. A ordenação sacerdotal, o presídio do bispo de Acese Maliana, Dom Norberto do Amaral, o arcebispo de Acese Metropolitana Dili, Dom Virzilo do Carmo da Silva, no bispo de Acese Bocão, Dom Vazilo do Nesmento, bispo de Acese Maliana, Dom Norberto do Amaral, a ter uma edadão de Amunenrua, a ter uma edadão de Amunenrua, a ter uma edadão de Amunenrua, e a ter uma edadão de Amunenrua. Interessante de Amunenrua, a ter uma edadão de Amunenrua, o Padme D declarar, e deeti n Halleus, a Ás continental, deação de Amunenrua, a ter uma말ia virbe, a comunidade, a ter uma turtle que tem many принhancedores, a ter uma lugar entre nós, com o número de stirredas, A CIDADE BOSE CIDADE NOVA E aí e hoje moram aqui na arte imbeleça e minha sasidu que eu não sei Lourdes Avinha Matamisa Lider Karisma Tiko Karelha Sonal Gusmau Hato Parabéns Bama Fong Neonrua no husu atosai aman exemplar Bakomunidari tomak Atas nama Bibi On Sira Ame husu ba Im Neonrua Atosai aman exemplar Atosai Juni o exemplo serviu serviu ao lado olha e não é então ela queria cultura dietetargida nível possível de religião nível possível de crença cultura de boa na minha vida apesar de problemas sabe para a a conforda o a o o o tem o Jumy Fernandes, Jovial Da Costa, GMN